Giovana Ferreira quer entrar na pista, Giovana Ferreira quer ver aí, é o Pernambuco que vem na pista Estamos em Riachão no Bacamarte, na Paraíba Estamos na casa do Lirapolo Fred Vamos lá, vamos lá Giovana Ferreira, é o Pernambuco, Caruaru, é a capital do forró Aí vem ela, aí vem Giovana, Giovana Ferreira É a beca favorita que vem, já vem na ponta do protetor, passa a volta, vem controlando Olha a Giovana aí, olha a Giovana aí, olha a Giovana aí Segura, foi pesado no braço Zero Para correr o X1 Vaqueijada Brasil 2ª edição E a Best Sport quer ver aí, aí vem o Mano e o Jair E a Bahia E a Bahia, é a Bahia, é a Bahia, é a Bahia E a Best Sport vem, é com você, é para fazer valer, garota Segura Zero Sem aproveitamento E o próximo card é um dos mais esperados também, que é o Alex Filho e o Fábio Bess Estamos aqui no card da categoria feminina, esse card vale 50 mil É 25 mil de cada lado, é balão dos grandes, a Giovana já trouxou Já passou o gol Luiz, já passou o gol Luiz É o Pernambuco Giovana Ferreira, é o Pernambuco quem vem com ela, Giovana Ferreira Card da categoria feminina, Yasmin já vem depois Olha a Giovana aí, olha a Giovana aí Segura Zero Sem aproveitamento Bahia do Axé, Bahia do Carnaval, Bahia de todos os santos E agora, Yasmin, Yasmin, Yasmin quer ver agora A Bahia, ela já autorizou Aí vem virar para cá, Yasmin, deixa passar para vir Deixa passar para vir Deixa passar para cá Para cá, para cá, para cá Tá valendo, o boi não virou não Autorizou O boi vai de um lado, o boi vai do outro, o boi vai dificultando Tenta passar para cá, deixa vir meu estereiro Aí vem, Yasmin De jeito vai não Tá correndo Aí Vem a Bahia Vem a Betis Portier, a Bahia vem com você É para fazer valer Segura o boi foi em mar Zero Só lembrando que a Betis favorita já partiu na frente A Giovana já vem agora Giovana Ferreira Ela vem aí Essa é a minha ponta do protetor Passou a volta, vem controlando Vem Giovana Vem Giovana É para fazer valer Segura Zero Sem aproveitamento Ô, Bruno Falou com o quadro velho O boi anterior da Giovana O boi anterior foi zero, ok? Ok Portanto, a terceira apresentação da Giovana Nenhum boi válido Já estão todos por aqui E a Bahia está de volta Yasmin está na pista Alô, vem o loto Yasmin A juqueta na pista Capricha A Betis Portier Que vem agora Yasmin Que vem aí É a Bahia É a Bahia É a Bahia Autorizou Giovana Já desceu Não fez valer Ela vem agora no compromisso de fazer Está nas suas mãos para cá Segunda vez aí Segunda vez aí Pode ir, cara Segunda vez Deixa Portanto, com esse resultado Ela volta para tirar o boi de retorno Ela permanece Ela permanece para completar o boi de retorno dela aí Completar a rota daí Todos os protetores Já estão sendo colocados no local correto, ok? Yasmin A Bahia descendo Yasmin A Bahia Betis Portier Que vem de lá para cá Yasmin Recebe a ponta do protetor Cadê você? Vai É para fazer valer É para fazer valer Segura Zero Sem aproveitamento Alex Filho E Fábio Besso Sergipe A Bahia Autorizou Giovana Ferreira Já vem de lá para cá Ela vem da ponta do protetor Passou a volta Vem controlando Rebete favorita Que vem É para fazer valer Segura Zero Sem aproveitamento Alô feio Vem aí a Yasmin Para mais uma apresentação É a Bahia É a Bahia É a Betis Portier E Yasmin Vem aí Na ponta do protetor Passou a volta Vem controlando Olha a Amazônia Yasmin Vem É para fazer valer Zero Sem aproveitamento Ela tem que botar o boi Para ela Empatar com a Yasmin Para tentar voltar Daí para o mata-mata Vem De lá para cá Giovana Ferreira Na ponta do protetor Passou a volta Vem controlando Olha o pé na boca É Betis favorita Segura Zero Com este resultado Bruno Brandão Com este resultado Já temos campeão Neste desafio Sem ter A necessidade De correr o quinto boi Parabéns Yasmin Parabéns Família Betis Porti Parabéns a Bahia Parabéns Parabéns Silvio de Vazia Fala para a gente rapidinho Está feliz Está alegre Que ela vai lá para lá Para conversar com o Marcelo Com o Daniel E também com o Antônio Neto Parabéns Boa noite a todos Só gratidão a Deus Porque todo mundo Que me acompanha aí Sabe Meu processo Eu tive um acidente Voltei Aqui Hoje E já com um prêmio desse Para mim Foi maravilhoso Obrigado a todos Obrigado ao dono do cavalo Obrigado a Gera Guerra Obrigado a Cinho de Vaz E a todos que contribuíram Para isso acontecer Sem vocês Eu não estaria aqui hoje Gratidão a família BetSport E a todo mundo Que estava na torcida Obrigada meu Deus Mãe Pai Deu certo Viu Alô Bahia Dê đó E o que mudou de vocês Viu Legenda por Sônia Ruberti